Salve galera, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui hoje fazendo uma pescaria aqui na lagoa E mais tarde vai ter o Frito aí, trouxe a rapaziada aqui Tá aqui Josué, Rafael, Rosila ali na frente, já pegou duas tilápias boas Não quer sair muito no vídeo ali, mas ele vai sair E é o que eu peguei aqui, olha galera Rafael já vai mostrar ali o que ele pegou Aí ó, o sol tá um pouco quente, mas vai ser assim mesmo, não tem sombra? Ei! Então, e Jô? Olha os peixinhos aí que eles pegaram já galera, vai dar um Frito É isso aí, então Então é isso aí, quem for chegando agora e não for inscrito, vai se inscrevendo no canal aí Deixando o like pra ver mais aventura Rosila animada, com o molinete dele lá, nesse instante ele arrasta um bom também aí Tô aqui próximo de Jô, pra ele não cair aqui dentro Foi o que mais pegou, foi Josué? Eu pensei chatei E a luta foi braba galera, com essa varinha aqui que não tá batendo Mais tarde a gente vai caçar um Rafa pegou outro Olha o tamanho É, vai virar frito aí, não tem peixe grande, então os pequenos hoje vai virar frito aí Peixe grande tem Mas é difícil né de pegar Vai, falta aqui Deixa eu, Rafa põe uma isquinha pra Jô aí Mas a minha tá pequena, os peixes só comeram Faltou quem aqui, pescando mais nóis, Jô? Tio Adailta Tio Adailta E mãe E te viu, não faltou não? Não faltou Esse nega aqui já pegou o peixe, viu galera? É um pequeno mais Ele vai pegar mais, eu vou Vou dar uma pausa aqui só na hora que ele Eu pegar, olha lá a água como tá aí pessoal Deixa na cabeça pai, que o sol tá quente Deixa aí Bora ver o lance deles dois aqui agora Quem vai pegar primeiro dos dois aí? É eu Pegou? É Puxa ele aí pra fora pra não ver Mais um, mais um por frito Mais um, mais um Foi o que pai? Que novo, comer Já Puxa, 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 Jô Pegou? Peguei Aê, rapaz Deixa eu ver esse aí Deixa eu ver, encosta aqui Segura na linha Segura na linha Deixa ele pendurado pra nós aí Esse é todo roxo Bora, bora, bora pro próximo aí Tá aumentando o frito aí Tá Olha o tanto lá Olha isso aqui O meu irmão pegou Quem foi que pegou esse aí? O meu irmão Nesse tanto nós trata eles aí, né? Olha o pessoal O Rafael O Rafael acabou de puxar aqui Eu não tava nem filmando Mais um É isso Vai, hein Passa pra cá Pra tu não cair nessas pedras aí Vem Vai, Rosa Puxa o teu, Rosa Ele tá muito surto Não mata nem ele Puxa a faca Daí, deixa eu matar ele Costa pra cá Mais um, rapaz Mais um? Mais um De um jeito que as pernas estão olhando Eu chutei lá, rapaz Esse aí é tanto Vai por cima Esse aí é grande, viu, Valente? Grande é o que eu peguei aqui agora, né? Meu pai, eu vou ficar com a chão de pular Não vai ficar com a chão de pular Não vai ficar com a chão de pular? 10 km Vou jogar uma Olha 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 Vai ficar com a chão de pular Pessoal, estamos aqui, agora vamos fazer o frito aqui A bateria do celular está quase descarregando já, pessoal Mas vai ser o seguinte Olha os dois grandes aqui, os maiores que o Rafa pegou Vamos fazer o frito aqui e quando estiver pronto a gente retorna aí, pessoal, beleza? Vamos pedir desculpa aí, mas foi um erro Eu já vim com o celular quase descarregado Não deu para fazer o vídeo completo como a gente queria fazer Mas a garotada se divertiu, então foi bom demais Então vou fazer o frito aqui agora, ó Acendemos o fogo aqui, ó Aí assim que a gente fritar aqui, pessoal, a gente retorna aí, beleza? Aí, galera, ó como está ficando o negócio aí Aí, eu estou chocando também Aí, tá bom E esse está um negócio bom, viu? Ó, pessoal, aí, ó O frito rolando aí Eu tomando um cafezinho aqui tranquilo A meninada está aqui atrás na sombra E é isso aí Aí, pessoal, ó Outra fornada já aí A meninada já está aqui Estava tudo com fome mesmo, ó Peixinho aí com os coisinhas, hein? Tá gostoso Tá beleza ou não? Tá Então é isso aí Cafézinho lá atrás Para a gente estar tomando E o meu aí? Não vai sair, né? Não, espera aí, esse aqui Eu gosto dos pequenos aqui Dos maiores aqui E aí, Jô? Vamos encerrar o vídeo aqui Vídeozinho de pescaria hoje Para a galera E quem não for inscrito, Jô? Escafe o canal Olha para cá Faz o quê? Escafe o canal E deixa o like E deixa o like É isso aí, Rafa? É Galera Isso foi o nosso vídeo de hoje Com a presença de Meu sobrinho ali, Rosa Foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Tchau E até o próximo, né? É